Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, hoje estávamos então a loja para o dia 26 de 2 de 2019, de 2? Será que estou a pensar em The Last of Us? Não, 26 de 9 de 2019, item propres, já sabem o código Netweb, aceitem sempre, ou não tem um código, peraí, temos que meter, Netweb, confirmem sempre, aplicado, confirmado, e está. Portanto, temos aqui então o tiro certo, é uma skin, uma skin nova, temos também a caçadora de tesouros, está de volta, o Soneca continua cá, Sonecaaaaaa, tem esta cena aqui que lembra aquelas coisinhas para os bebês, também tem a picadeta, também está fixe, depois temos a Voodoo Noturna, que é uma estrela que é dentro de Kylie na almofada, também está fixe, temos o Envolupamento Sonhador, está fixe, temos a Inversa, olha aqui a Inversa, a Inversa Vermelha, a Inversa Vermelha, vou até comprava, mas vejo que tenho a ver no Bundle, não vale a pena, porque basicamente só muda-la em cor, e são milha a 5 anos, é muito caro, temos o Meteoro, que é animado, portanto, temos a Laminade Triple, que é por acaso, tinha bastante este elemento para os Ninjas, temos a Hora da Mímica, está fixe, muita gente utilizou este emote para entrar nas zonas de Rift, que é muito fixe, temos aqui também a Comum, a Dominador do Deserto, portanto, é uma espécie de comando, eu vou-me embora, continuo a cá, porque deve estar a dar montes de, de, montes de compras, montes de lucros à Epic Games, portanto, continuo a cá. Portanto, estas são as skins, os emotes, os envelopamentos e os riders, picareitos, etc, para a loja no dia 26 de nove de 2019, não esqueçam de usar o meu código, sou o DT, espero que fiquem bem, e arrasem!